O que é isso? Hoje eu vou falar aqui com vocês a respeito do pacote econômico, vou clicar aqui ó Pode ver que a gente tem 12 recompensas aqui que foi acumulada durante o tempo Será que eu tenho comprado esse pacote faz bastante tempo, beleza? Mas eu decidi trazer aqui pra vocês, comprando e explicando como que funciona, beleza? Quando você iniciar no jogo aí esse pacote, você vai precisar cumprir algumas missões, alguns objetivos, beleza? E você vai acumulando as recompensas No total são 12, eu já acumulei tudo aqui e ele custa o valor aí de R$14,99 R$15, né galera? E os prêmios dele vai vir o seguinte, 100 moedas Pra você poder tá utilizando aí em vários locais que é muito importante também Então já vale a pena, se você for ver aqui ó, quanto que é a moeda? Ó, a moeda ela custa R$6,50 moedas, então você vai gastar R$12,00 aí pra conseguir 100 moedas, beleza? Com R$3,00 a mais você vai ganhar esses prêmios aqui que eu vou explicar pra vocês Que eu vou mostrar também, né? Abrindo aí junto com vocês, ó Vai vir um filhote de pastor, vamos ver aí qual vai ser o nível aí, eu acredito que não seja um nível tão alto, né? Mas vai vir uma espingarda também normal, parece que não tem nenhuma modificação AK-47 também Vai vir aqui o pacote do mecânico, beleza? Vai vir aqui o pacote silenciado Mano, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar aqui esta caixa Vamos ver aqui o que vem mais, ó Pacotes de peças originais Pacote do especialista Aqui, ó, pacote do esconderijo Tem também aqui de peças de armas Ó lá, pode vir itens sardos, pacotes de supressão E por último aqui o pacote de forças especiais Então vale muito a pena porque conta, mano, vai vir 100 moedas ali 100 moedas dá R$12,00 E você com mais R$3,00 você vai ganhar todos estes outros pacotes aqui, beleza? Então, mano, é um pacote muito econômico Vou clicar aqui, vou fazer a compra junto com vocês Beleza? Compra realizada Verifique sua caixa de mensagens, ó, já foi vendido E ele vai vir aqui pra nossa caixa de mensagens Ó, tomei até um susto aqui agora, mano O pacote econômico Veio uma caixa só Aí a gente vai abrir essa caixa que vai vir os restantes Ó, mano, muito show de bola mesmo o pacote econômico aí Beleza? Vamos clicar aqui Vamos abrir aqui agora o pacote de forças especiais Vamos ver os itens aqui Olha, mano, bem legal, hein? Então, eu espero aí É, bem legal, só um... Vamos ver o que vai vir aí Viu uma bota É, viu uma bota só Uma bota Vamos voltar aqui, né? Cadê? Supressão Opa! Vamos ver se a gente pega aqui um item bastante raro, hein? Só que... Nossa! Do esconderijo Ah, mano Eu queria tanto esse cofre Poxa, poderia... Ai! Ai, mano Nossa, mano Me veio 20 matinhos, mano Nossa Abrir Beleza Vamos ver esse outro aqui também Polímero 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 Vem polímero Ah, pelo menos aqui veio 10, hein? Viu 10 É... Viu 2 prêmios Vamos aqui o pacote silenciado agora Com o silenciador Uma bota Caramba, eles gostam de me dar bota, hein? Beleza Vamos ver agora o pacote Eu tô com duas Vamos abrir Beleza Vamos abrir mais uma 20 parafusos Nossa, mano Muito legal esses prêmios, galera Meu Deus do céu, né? Agora aqui o pacote do mecânico Bem, a caixa mais interessante lá Era... Deixa eu ver isso aqui também Projetos Vai vir tudo repetido É, já veio 3 projetos aqui Eu vou pegar Então foi isso Eu ganhei mais 100 moedas Eu já tava com... Eu tava com 28 moedas só Beleza Tô... Ganhei 100 aí Então esse aí foi o pacote Beleza Ah, veio o filhote de pastura aqui, ó Pode ver que veio aqui também Então é isso, beleza, galera? Os itens aí que a gente conseguiu É, mano É na sorte, né? Mano Se viesse aquele cofre ali Ia ter ficado muito feliz Ia fechar esse vídeo com chave de ouro, né? Mas infelizmente aí foi na sorte A gente conseguiu aí As 100 moedas Que já compensam muito, beleza? E se você der sorte Você consegue itens muito legais ali Naquelas caixas, beleza? Eu ganhei aqui algumas coisas Que praticamente, mano Eu já tenho, né? Tipo Roupa da Suat Essas coisas Ganhei espingarda também As outras coisas Mas tudo bem Beleza? Então se gostou, mano Deixa o tapa no joinha Se inscreva no canal, beleza? Um grande abraço Fui